Concurso de Bombeiro, Rodrigo Marcello aqui, vai chamar geral, já chega daqui a um like, inscreva-se no canal, conteúdo aqui é o melhor de todos, chega a mais. Concurso CBMED para soldados precisa do aval do Conselho do RRF. Então, após a PGE Rio de Janeiro não ver impedimento para a realização do concurso CBMED para soldados, órgão precisa que aval seja dado pelo Comissar. E chega com tudo, pessoal. Olha só a matéria quente que saiu aí, nessa fonte confiável, muito conhecida, pessoal. Vamos estudar, vamos dar o gás, hein? Vamos dar o gás no Marca Bobeira não, beleza? A Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, a PGE, avaliou a proposta do concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro com 800 vagas para soldados e sargentos. Olha só o top, olha só o quantitativo de vaga, pessoal. Marca Bobeira não, tem que estudar para ontem, beleza? O parecer foi dado esta semana pelo subprocurador do Estado, Rafael Rolim de Minto. E o procurador acessou Fabrício Dantas. Segundo Dantas, ao analisar o pedido do concurso, sem adentrar em aspectos relativos à conveniência e oportunidade, nem analisar aspectos de natureza eminentemente financeira, contábil e econômica, que competem exclusivamente ao órgão técnico, é possível a realização da seleção. Bom, eu acredito que vai sair essa prova, eu acredito, beleza? O parecer leva em consideração o pedido em relação às vacâncias ocorridas após a adesão doente ao regime de recuperação fiscal. Diante disso, o subprocurador entende que o processo deve ser encaminhado à Secretaria de Fazenda. O que você faz é a Comissão de Acompanhamento e Monitoramento Econômico Financeiro do regime de recuperação fiscal. Para que sejam adotadas eventuais providências necessárias antes do prosseguimento do feito, em razão das negociações em andamento com a União em relação ao RRF. Dessa forma, todo o processo deve passar pelo crivo da comissão para que futuramente seja autorizado pelo governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Eu acredito também que o governador queira soltar esse edital e autorizar esse edital o quanto antes, beleza? Apesar do trâmite, os pareceres da PGE antecipam a viabilidade da seleção, trazendo assim a expectativa para o aval, beleza? Então, o órgão ICBM é de estuda digital com 800 vagas, mas eu acredito sim, concursos militares, pessoal, sempre chamam um pouco a mais, porque tem diversas etapas, teste físico, a galera às vezes não dá o gás no teste físico, acaba caindo e vai movimentando a lista de aprovados, beleza? Então, estude, pessoal, estude, pessoal, beleza? Os materiais para estudar, os links estão ainda deixando esse vídeo, os comentários, tem que estudar para ontem, tem que estudar para ontem, porque esse concurso vai ser alto nível, nível, beleza? Vai ser alto nível, geral vai querer passar, então tem que estudar, pessoal, se você não tem experiência aí em concurso público, tem que começar a estudar, beleza? Quem aguarda pelo concurso com oportunidades efetivas para soldados pode contar com a seleção em breve, isso porque o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro visa prestar 800 vagas, beleza? Então, de acordo com o documento, as necessidades da corporação visam ao ingresso de 670 soldados e 130 sargentos músicos, conforme a distribuição. Então, tem aí a qualificação combatente subespecialização, pedreiro, eletricista, eletricista, eletricista predial, eletricista eletrotécnico, bombeiro hidráulico, carpinteiro, pintor. Tem aqui, ó, condutor e operador de viaturas. Aí tem, no caso aqui, o CNH, tem que ter a CNH tipo D e aqui tô vendo uma outra qualificação de CNH tipo E. Tem aqui mecânico, motor a diesel, mecânico, motor a gasolina, mecânico, motor de dois tempos, mecânico, refrigeração automotiva. Tem artífice, artífice. Falei errado aqui, foi mal, né? Aí eu falei aqui as especializações, né? Aí tem, falei de mecânico, né? Mecânico, eletro... Mecânico aqui tem diversas especialidades. Lanterneiro, também tem aqui as especialidades. Serralheiro, borracheiro. E tem sargento músico, né? Tem aí pro músico. No caso, pra músico aqui, temos diversas especializações. Tem aqui até, tô vendo até telecomunicações, pessoal. Olha o top, né? Telecomunicações. Top demais, hein? Aí tem aqui as especialidades. Tem aqui corneteiro, também. Marítimo. Show de bola, pessoal. Então, em todos os casos, o CBBF afirma que exigirá o nível médio completo sem limite de idade. Olha só o top. Sem limite de idade para participar do concurso. No entanto, uma lei sancionada em janeiro desse ano prevê limite de 32 anos para ingresso na corporação. Beleza? Então, tá. Então, aqui corrigindo, tá. No entanto, a lei sancionada em janeiro prevê a questão de limite de idade. Então, desconsidera aí que eu acabei de falar, né, pessoal? Que tem essa questão de idade, beleza? Ainda segundo documento, caso o concurso seja autorizado pelo governo do estado de janeiro, que é de grande interesse deles aí, né? Os candidatos serão avaliados por diversas etapas. Vai ter a prova objetiva, né? Procurso em português, raciocínio lógico, conhecimento específico, beleza? Então, tem que estudar, pessoal. E é isso aí. Vou ficando por aqui até o próximo vídeo. Até o próximo conteúdo aí, a gente se vê, beleza? E até a próxima. Os melhores materiais link na descrição desse vídeo nos comentários. Espero ter te ajudado aí com essa matéria. Fui.